O ZUG hoje veio apresentar pra você o universo da música. E nós viemos fazer uma visita à Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado. A escola tem 25 anos e já passou por várias fases. E agora, nessa segunda fase, ela vem com uma nova proposta. A Escola Tom, ela é uma homenagem ao Tenente Oswaldo Machado, um pioneiro da música em Patinga e tem uma longa história. Venha pra cá conhecer conosco a Escola Municipal de Canto e Música Tom. A escola foi batizada com o nome do Tenente Oswaldo Machado, por ele ser uma referência da história da música em Patinga. O entusiasmo, a dedicação e a perseverança dele incentivou muitos músicos a aprenderem a tocar e a seguirem a carreira profissional. Por isso, a escola tem as iniciais do seu idealizador, Escola Tom. A Tom foi inaugurada em 1994 e funcionou até o ano de 2011. Esta foi a primeira fase da escola, como conta o maestro Walter Mesquita. E o maestro Walter, ele faz parte aqui, desde 2004, da Escola Tom. E tem vários momentos aqui que ele participou, que faz parte da história também dessa escola, né, Tom? Tom, ela tem essa história e foi importante esses momentos, porque formou vários músicos, tem várias pessoas que tocaram na orquestra da Tom enquanto eu estava trabalhando, que hoje são músicos da orquestra da polícia. Tem violoncelo, tem violino, tem várias pessoas que tocaram nessa época, que hoje são profissionais. Quando o aluno chega aqui, principalmente a criança, o adolescente, o jovem, ele vem à procura de tocar um instrumento. Qual que é o mais procurado? Geralmente, o violão, é uma procura muito grande por teclado também. E como a nossa cidade, ela tem um foco muito grande em música popular, os instrumentos de sopro também. Mas o violão ainda está... e o violão e teclado, eles se destacam. Atualmente, a escola atende cerca de 200 alunos de todas as idades e oferece cursos de musicalização infantil, teoria e percepção musical, história da música, técnica vocal, piano, violão clássico e popular, flauta doce e transversal e instrumentos de sopro. As aulas são ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno. A Neuza, que faz um trabalho exemplar na Tom, tem um carinho especial com o trabalho realizado pela escola e anuncia que as inscrições estão abertas para quem se interessar em ingressar no coral da escola. Hoje nós desenvolvemos aqui banda de música, temos o coral adulto, o coral infantil, que a gente está em processo de formação, inclusive estamos com inscrições abertas para crianças e adolescentes até 13 anos. E, a pouco, nós estaremos também formando o grupo de cordas, que a intenção é a formação da Orquestra Sinfônica Municipal. A escola tem um espaço maior, a abertura de novas possibilidades. Por isso, vem estabelecendo parcerias para o desenvolvimento de projetos pedagógicos relacionados à música, como explica o diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura de Patinga, Gledson Pagundi. Nós acreditamos muito na arte e na cultura, na formação integral do indivíduo, tanto do seu cognitivo, o motor, o social, o psicológico. Então, a música, ela traz essa formação completa para o indivíduo. E mais ainda, agrega a questão do conhecimento profissional. Nós estamos formando aqui profissionais na área da arte, profissionais que tocam em casamentos, em bandas, bandas de formatura e que fomenta a cultura na nossa cidade. O efeito e a repercussão que a música implica na vida das pessoas vai muito além de apenas querer aprender a tocar um instrumento. O efeito e a música! Esse aqui são três alunos da escola, eu estou conversando com o Arthur, com o Fernando e com a Débora. Arthur, tem quanto tempo que você está aqui na escola? Não, eu não sabia que a Débora, porque eu estou desde 2013, com as duas amadas. Você chegou aqui e você sabia tocar alguma coisa? Sem percepção musical nenhuma. E aí você aprendeu teoria e aprendeu a prática também? Prática instrumental, teoria, começamos a faltinha doce, quando o mundo começa, aí batei para o violino e eu estou até hoje. Aí você continuou, você firmou no violino? Firmei no violino, estudo até hoje e eu ganho a pão com ele. O que você aprendeu, além da música, de estudar aqui na escola? A questão de comportamento, eu era muito impossível, a cabeça dura demais, assim, desde quando eu entrei, minha cabeça abriu, minha fala também, antigamente eu era muito, muito escrita, a nossa professora Júnior me ajudou demais, então assim, o projeto se eu veio acrescentar, além musicalmente, como na minha educação também. É um projeto que valoriza valores, não só música. Fernando, você está aqui há quanto tempo? Tem dois anos que eu estou aqui, totalmente. Há dois anos, né? O que você aprendeu, além da música? Aprendi responsabilidade, exige muita responsabilidade e zelo também, no caso aqui, vai virar um patrimônio da gente, né? Então, além da música que eles ensinam muito bem, zelar pelo que é nosso e lutar cada vez mais para o projeto crescer. Você acha que a escola, a escola ator, realmente é um espaço onde as pessoas que gostam de músicas realmente aprendem? Sim, eles enfatizam muito bem a música, não só a música também, o amor, a coisa, eles ensinam a gente a amar a música, mesmo que você não siga com a música, mas eles deixam isso bem claro, que se você gostar, você vai conseguir. A Débora também já está aqui, também desde 2013, né Débora? O seu instrumento é o clarinete, né? Você começou com o instrumento de sopro? Eu comecei com flauta doce e aí eu fiz violão e só em 2015 que eu fui começar com o clarinete, depois de segundo ano de teoria. Vocês também fazem parte de apresentações também, Amanda, né? Como é que são essas apresentações? Ah, são apresentações diversificadas, mas é muito bacana participar. São diversos eventos e cada um diferente, num ambiente diferente e isso ajuda a gente a socializar com as pessoas e com o público diferente e isso traz um vasto conhecimento para a gente. É até um certo ponto um privilégio fazer parte de um grupo desse, não é? Sim. É um privilégio, é uma honra participar com jovens e professores com muitos talentos. E qual o recadinho que você traz para quem tem vontade de aprender, estudar música e ainda não tomou essa iniciativa como vocês tomaram? Ah, que a música, ela é um tudo, né? Ela está presente nos nossos momentos tristes e alegres. E, assim, a música é uma companhia para a gente, porque às vezes a gente está num momento triste da vida da gente, a música vem, acalma, é uma paz. Então, tipo assim, o recado que eu deixo é entrar para a música, estudar, porque a música é uma companhia para qualquer pessoa, até aquela que não estuda música, a música é uma companhia para a gente. O universo da música é mágico e quem compartilha dele aprende a ver o mundo com outros olhos e a transportar as pessoas para lugares que só o coração consegue entender. É orgulho de participar aqui e gosto de coração. A melhor hora do meu dia, não valorizando a escola, mas é estar aqui, para poder pegar os instrumentos, estudar, adquirir conhecimento com as pessoas que estão bem capacitadas. A escola Tom é um patrimônio cultural, né? Temos muitas pessoas conhecidas nossas que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Frutos desta escola. Então, poder participar desse projeto é uma coisa maravilhosa, porque grandes são os profissionais que formaram através desta escola. A escola Tom é um patrimônio cultural, né? 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 Amém. Amém.